Olá rapaziada, bom dia, amigos pescadores, estamos aqui para fazer uma nova aquisição de uma varinha 1,80 Vamos ver se presta, né, se vale a pena também, né Essas varinhas aqui, ó Onde apareceram aí, ó, da Lamazon 1,80 A gente tava sem varinha de batida, né A gente tava sem varinha, né Fibra de vidro Ponte amém sensível Só falta uns molinetes bons Pelo menos enverga bem, vamos ver se aguenta uns peixinhos aí de... Uma bocudinha Bocudinha de uns 3kg, já tá bom demais Pra começar, né Tá, varinha, Lamazon Lamazon, Piapara 1,80 Beleza Acabou de chegada, ó A importação aqui, ó Se alguém souber se ela é boa, não for boa Dá um toque pra gente aí Deixa nos comentários aí, embaixo aí Beleza Falou, rapaz, essa aí foi mais uma aquisição Compramos duas Dá a mesma E logo, logo nós vamos testar ela Vamos ver se... Se pega alguma coisa com essa varinha aqui Se pegar, vocês vão ver no vídeo aí, ó A bocuda Beleza Pontinha firme Quero ver O bambu envergar Beleza, rapaziada Até o próximo vídeo, se Deus quiser Que Deus abençoe a todos Até a próxima pescaria, né Porque aqui a gente só pesca de... De mês em mês Não tem... Tô sem transporte Meu carro Fundiu o motor Aí tô precisando de uma câmera também boa Vou logo precisando de uma câmera boa Beleza Se alguém tiver uma... Pra fazer uma doação aí, ó A gente fica aqui, ó Eu não aguardo Uma ousadinha aí pra gente Fazer uns vídeos melhor aqui Que é só pelo celular Fica meio difícil É ruim de... De filmar pelo celular Mas a gente vai fazendo aqui pelo celular Enquanto puder Na hora que der Vai comprar uma câmera Uma câmera Boazinha pra gente Pra gente Fazer o... Fazer os vídeos aí Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se... O próximo vai ser na... Na beira da lagoa Beleza? Até mais Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí